Foram quatro dias de fiscalização no município de Sinop, coordenada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui de Mato Grosso, CREA, resultou na interdição de 34 empreendimentos imobiliários de chácaras feitas pela Prefeitura do município. Bom, nesses números, 25 autos de infração foram lavrados pelo CREA por exercício ilegal da profissão e 34 devido a audiência de profissionais legalmente habilitados, além de 33 autos de infração aplicados pela falta de registro de anotação de responsabilidade técnica. Todo empreendimento, desde a sua concepção, ele deve ter a participação do profissional e, no momento, não foi possível constatar quem eram os responsáveis pelos licenciamento operacional e também o de parcelamento do solo. Nesse momento, os agentes fiscais do CREA já fizeram a lavratura do auto de infração por falta de profissionais legalmente habilitados para a execução desses serviços. O CREA também constatou que alguns estabelecimentos não possuíam o profissional legalmente habilitado para fazer a comercialização junto a este Conselho e também lavrou autos de infração. Outra situação que foi vista é que no Código de Ética deles também proíbe a comercialização por profissionais ligados ao Conselho Regional de Imóveis, a comercialização sem o imóvel está 100% registrado. Por enquanto é isso, mais informações acesse leiaagora.com.br